Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Havendo coro regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloque em discussão a ata da terceira reunião ordinária previamente entregue nos gabinetes, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favorável permaneça como estão. Aprovados por unanimidade. Informo o recebimento do seguinte requerimento. De autoria do deputado Fabiano de Luz, que requer a vossa excelência, atendendo um pedido da Frente Catarinense de Saúde Mental e da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental da Assembleia Legislativa, a realização de audiência pública para ser promovida por esta comissão para tratar dos 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei nº 10.216, de 2001, avanços e retrocessos e os impactos da pandemia da Covid-19. Realiza-se de forma virtual por este Parlamento, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Abre o microfone, deputado. Deputado Fabiano, o seu microfone está fechado. Deu, agora deu. Não tem som. Deputado Fabiano, não está se escutando nada. Bom, seguindo a pauta, passo a palavra para o deputado Márcio Sopelsa para a apresentação de matéria sobre sua relatoria, PL 0122, 0 de 2018, de autoria e deputado Vicente Carro Prezo, que dispõe sobre o dever de informação atribuído aos responsáveis pela realização de eventos presenciais ou à distância sobre as relações de qualquer natureza que configurem potenciais conflitos de interesse na divulgação de suas peças publicitárias e programas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Senhora deputada Ada de Luca, presidente desta comissão, senhores deputados aqui presentes e que estão também de forma online. O projeto do deputado Vicente Carro Prezo é um projeto meritório, mas nós tivemos aqui uma diligência que foi solicitada, o parecer da Santur, sugerindo uma análise da Procuradoria-Geral do Estado, tendo em vista a complicidade do tema. O Conselho Estadual de Turismo manifestou-se contrário ao projeto. De uma forma que a gente possa ter aqui mais segurança na aprovação, na questão da legalidade do projeto, eu faço aqui o meu voto para que a gente faça uma diligência à Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Eu voto pela diligência, senhora deputada. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Favoráveis permaneçam como estão. aprovados. Gente, agora... Eu tenho aqui também, deputada, o projeto de lei. Já te passo, deputado. Ah, ok. É que eu queria voltar ao deputado... Fabiano da Luz. Está me escutando, deputado Fabiano? Estou ouvindo, agora estou ouvindo, presidente. Não precisa gritar tanto. É que vocês já estavam ouvindo, eu que não estava. Então, fala, fala. Eu tenho um projeto, deputado. Posso relatar? Pode, deve. Eu tenho o projeto de lei 362.2, 2017, que dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o atendimento prioritário ao idoso, de autoria da deputada Dirce. E o parecer é pela aprovação, presidente. Não, está. Tudo bem, deputado. Mas eu gostaria que o senhor também falasse sobre o seu requerimento e sua autoria, que a Vossa Excelência enviou, atendendo a Frente Catarinense da Saúde Mental. Certo? É um pedido de audiência pública, atendendo o pedido que eles estão fazendo. Exato. Para que a gente faça essa audiência pública. Então, eu peço a aprovação dos nobres colegas. Todos concordam? Aprovado. E o projeto 362.2, que eu já dei parecer favorável. E eu ponho em discussão. Ninguém querendo discutir. Aprovado. Dando sequência, o deputado Sopelsa também tem outro projeto para relatar, não tem não? Tenho sim, senhora deputada. Tenho o projeto de lei número 392.8, de 2019, que regula a realização de testes de aptidão física por candidata gestante em concurso público. O autor é o deputado Kennedy Nunes. É um projeto que teve aqui na Comissão de Justiça, teve da Secretaria de Administração de Desenvolvimento Social, da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina, da Secretaria da Saúde, onde todos foram favoráveis ao projeto de lei. É um projeto importantíssimo do deputado Kennedy, acho que justo, né? Na condição especial de gravidez de candidata, aprovada em concurso público, não pode e não deve ser interpretada em seu prejuízo ou em seu desfavor. Por isso, o meu voto ao projeto de lei é favorável à tramitação. Sim, obrigada. Coloquem discussão, não havendo quem queira discutir, coloquem votação. Os que estão favoráveis, permaneçam como estão. Era isso, senhora deputada. Aprovado. Aprovado. Dando prosseguimento à apresentação de matérias, apresenta o parecer do PL 0309.8, de barra de 2020, é um projeto de resolução, o 007.8 de 2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que estabelece a reserva de vaga para as mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrendo da violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para a prestação de serviço continuado, terceirizado no ambiente de administração pública estadual, direta ou autarquias e funcional. Trata-se de um projeto de lei do deputado Ismael. Eu vou fazer o meu voto. Cabe a essa comissão, conforme o artigo 76 do Regimento Interno, onde traz que são os seguintes campos temáticos ou áreas de atividades da Comissão dos Direitos Humanos, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa fiscalizadora, dentro de outros do inciso IV, discriminação por motivos e origem raça, cor, sexo e idade, estado civil, crença religiosa ou de convicção política ou filosófica, e de outras qualquer forma, bem como o inciso VIII, assuntos atenentes à família, à mulher, versus promoção do amparo da família com a mulher, dentro das ideias da igualdade, da liberdade, da solidariedade humana, do bem-estar social e da democracia, visando em pleno exercício da cidadania. No décimo primeiro, temos as fontes alternativas de proteção à família e à mulher, e no décimo segundo, a assistência oficial à família e à mulher. Assim como atendidos os pressupostos legais, os quais acima apresentei, e visando ser uma ferramenta a mais para promover a igualdade e a proteção à mulher, voto no âmbito dessa comissão pela aprovação do projeto de lei 0309.8. Alguém quer discutir? Nenhum, havendo ninguém para discutir, então está aprovado. Agora esse aqui. Cria-se a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Trata-se do projeto de resolução 0007.8.2020 de autoria da mesa, que tem por objetivo criar a Procuradoria Especial da Mulher vinculada à presidência na órbita desta Casa Legislativa. Como observa-se nas justificativas apresentadas a esta Procuradoria, caberá, entre outras atribuições, receber, examinar, encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência doméstica, discriminação contra a mulher, fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo do Estado que visem a promoção da igualdade de gênero, bem como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias do âmbito estadual, me perdi, a cooperar com este organismo nacional e internacional, público e privado, voltado à implementação de políticas públicas para as mulheres e promover pesquisas, seminários, palestras, estudos com gêneres sobre a violência e discriminação contra a mulher e estimular a participação da mulher na política. Com o mesmo retorno da diligência, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer pela admissibilidade da proposição com a emenda aditiva proposta. A proposição foi, então, encaminhada a esta Comissão de Direitos Humanos, na qual fui designada relatora nos termos do artigo 136 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cabe a essa comissão, conforme o artigo 76 do Regimento Interno, onde traz que são os seguintes campos temáticos na área de atividade da Comissão de Direitos Humanos, cabe-lhe sobre eles exercer a função legislativa fiscalizadora, assim como atendidas os pressupostos legais, os quais acima apresentei e visando ser uma ferramenta a mais para promover mais igualdade e proteção às mulheres no âmbito desta comissão. Essa Procuradoria da Mulher, quero avisar aos companheiros todos que só não tem ainda em Santa Catarina, e no resto do país quase todos têm, todos os estados têm. Assim como atendidos os pressupostos legais, a quais acima apresentei e visando ser uma ferramenta a mais para promover a igualdade e proteção à mulher, repetindo, voto no âmbito desta comissão pela aprovação. E vários municípios nossos do estado também já têm, tá, companheiros? Só nós aqui na Assembleia que não. Então eu peço o voto pela aprovação para os companheiros. Eu gostaria de pedir vista em gabinete, por favor. Deputada Presidente, como vai? Saúde aos colegas. De uma maneira prática, como é que funcionaria essa Procuradoria? Eu queria saber como é que funciona esse tipo de Procuradoria, assim, na mentalidade desse projeto. Deputado, está falando de espaços físicos ou profissionais? Deputado. E como é que seria a operacionalização? Ela já tem, já temos aqui uma sala destinada com todos os aparelhos e, enfim, né, e ela, a pessoa vem aqui e faz a denúncia, como é no município, no interior, né, e ela é encaminhada por pessoas que ali trabalham, tá, para ser levada aos locais no qual ela tem que ser destinada, pela Procuradoria. A LESC deve fornecer uma estrutura administrativa e de pessoas adequadas, não é dar uma atarrafada e pegar cinco, seis, não, e botar lá dentro, né? Pessoas adequadas para o funcionamento dessa Procuradoria da Mulher. É com muita responsabilidade, é com muita seriedade que a bancada feminina tratou desse assunto e procurou, através da minha pessoa, por ser presidente da comissão, que passa aqui, daqui vai para plenário, tá, que fosse votada aqui hoje. Eu tenho certeza que, pelo seu espírito democrático e que sempre esteve ao lado também, participa junto com a gente em tudo que a gente está, no movimento de mulheres, né, porque isso que é o certo, caminhar ao lado, né? Tenho certeza que o senhor vai votar a favor. É, senhora presidente, eu só queria saber como é que seria operacionalizado, isso é lógico, eu sou favorável a mais esse instrumento de defesa, seria quase que um órgão de controle, né? Mas, no âmbito da Assembleia Legislativa, a clientela, vamos dizer assim, que seria... Procuraria a procuradora, iria procurar a procuradoria, não vai procurar o senhor, não vai me procurar, não vem procurar a Comissão de Direitos Humanos, como é normal. Não, isso eu sei, eu sei, presidente, mas, assim, as mulheres, por exemplo, as pessoas agredidas, as pessoas ofendidas, a clientela mesmo, o objetivo da criação desse instrumento, seriam pessoas que moram aqui, na Grande Florianópolis, certo? Não, eu acho necessariamente, não precisamos morar na Grande Florianópolis, municípios que não têm, elas podem vir aqui também, entende? Agora, tem vários municípios que já têm, municípios até pequenos, mas as vereadoras são dinâmicas e instituíram, elas vêm fazer a denúncia e a gente adequa aonde tem que levar essa denúncia, seja ela jurídica, seja ela clínica, seja ela psicológica, seja... Enfim, a gente encaminha e tem um amparo da Assembleia Legislativa, um amparo da Procuradoria, que será um órgão de responsabilidade, não é mais uma brincadeira. né? E a gente fica articulando as coisas, entendeu? Sim. Mas é bem legal, bem legal, vocês vão se surpreender. Quando eu digo vocês, é os meninos. Era isso. E o deputado quer pedir vistas em gabinete? Pois não, só espero que a tua visão seja legal. Não, senhora presidente, por mim, está encerrada a discussão, eu só perguntei como é que seria a operacionalização. De que maneira é isso? A senhora já explicou. Para mim, está resolvido. Está bom, deputado. Obrigadão, tá? Olha o deputado Jancuma aí também, não tinha visto. Tudo bom, deputado? Mas o deputado Jessé pediu vistas em gabinete e eu vou passar para ele, tá bom? Muito obrigada. O da autoria da deputada Dirce já foi falado? Fabiano ia falar, não sei se falou. Falou? Então, tá. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Não? Não, Jessé? Jean? Deputado Moacir? Não? Então, não havendo assunto para tratar, declaro encerrada essa sessão. E muito obrigada para os que estão presencial e os que estão em home office. Obrigada. 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 Obrigada.